E está começando aqui mais um programa campeão de audiência na Amaral TV Programa Mari, alô Mari, vamos começar nosso programa de hoje Mari Estreando o 20 Só quem sabe o que vale, só quem tem dá o valor Um amigo que não fale, que entenda nossa dor Um sujeito ponta firme, que apesar da correnteza Tenha sempre um carinho pra impedir nossa tristeza Eu preciso de um amigo e ele pode ser você Se depois disso que eu disse, me souber compreender Eu preciso de um amigo, companheiro, irmão Pra que eu sinta no meu peito, vai ter mais que um coração Quem só entende o que eu falo, quem passou dificuldade Que na hora do sufoco, teve amigos de verdade Um alguém que chore junto, dividindo nossos medos Que não saia por aí, contando em vão nossos segredos Eu preciso de um amigo, que apesar da correnteza Eu preciso de um amigo e ele pode ser você Se depois disso que eu disse, me souber compreender Eu preciso de um amigo, companheiro, irmão Pra que eu sinta no meu peito, vai ter mais que um coração Eu preciso de um coração Eu preciso de um amigo e ele pode ser você Se depois disso que eu disse, me souber compreender Eu preciso de um amigo, companheiro, irmão Pra que eu sinta no meu peito, vai ter mais que um coração Anual programa Neia Xavier Que quer falar de tudo que você não falou até aqui Você que tem microempresa, vem pra cá anunciar Você que é aquele que... Ah, eu sou um palhaço, mas não tenho onde falar de mim Eu tenho aqui a palhaça velhinha que vai falar dela agora Vai dar um de telefone Oi, cadê você? Boa noite, pessoal Pega aí, que eu tava comigo, que eu fui na mão Peguei o dela Aqui é desse jeito Você também pode vir pra cá Você anuncia microempresa Fala se você é um artista sozinho, tem grupo Você é palhaço, se você é sério Sabe, até se você quiser pregar a palavra de Deus Porque ele é alegria e não é tristeza Vem pra cá, não perca tempo Telefone de contato 99735162 O DDD é 11 Fala comigo, bebê Meu nome é seu Abelha Palhaça Eu vim lá da Abelha da City, gente Pra o programa da Neia Xavier Agradeço a ela Agradeço a todos que estão vendo a gente agora aqui E eu vou fazer uma escultura de balão Vou ensinar vocês a fazer, tá bom? Fica aí mais um pouquinho Deixa eu colocar esse microfone ali do lado Pra depois eu fazer, tá? Ó o que vai precisar do inflador Desse inflador Você vai precisar de dois balões Um balão transparente Um balão comum E um balão transparente Deixa um pouquinho aqui O negócio dos balões Depois você vai colocar Como se tivesse calçando uma meia Um dentro do outro Vamos guardar o inflador Calçar a meia E depois inflar Você calça bonitinho Com calma Pra não ficar com dobrinha Pra ficar o calcanhar certinho Você tem que fazer isso Pera só um minuto Vai enfiar aqui dentro Calçou a meia Calçou a meia Você pega o inflador E vai inflar O balão pequenininho Que tá dentro do transparente Primeiro Você infla 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 Depois tira Amarra Ele O que tá de dentro Depois você vai inflar O transparente Não esquece de inflar o transparente Espera aí, você põe o biquinho do balão no biquinho do inflador e vai enfliar. E vai inflar o transparente. Inflou, 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 inflou. Soltou e amarrou os dois juntos. Não esquece, agora tem que ser os dois juntos. Pra ficar firminho e ficar um dentro do outro. Caraca, aqui! Esse é o modelo. Muito bem, tá vendo? Quem quiser contratar para trabalhar, fazer porta de loja, qual é o seu número, Abelinha? 11-9-8148-3161. Ligue já. 11-9-8148-3161. Pois é, pois é, pessoal. E eu estou aqui para falar desse produto que está revolucionando a beleza feminina. E não é só as mulheres, não. Os homens também usam. Embelezador 3 em 1 é para reduzir as marcas do tempo, hidrata profundamente e elimina. Extermina com as manchas escuras na pele. Em uma semana, garantia do fabricante. Ligue e aproveite as nossas ofertas. Vai ligando. 9-9-7-3-5-1-B-A-2. E o DDD é o 11. Ligue já. Ligue já. Ligue para 9-9-7-3-5-1-B-A-2 para adquirir o seu produto. Temos perfume importado e muito mais. Ligue que eu estou aguardando. Ligue para cá. Ligue já. Nós estamos por aqui. Nós estamos por aqui. Vamos falar. Vamos conversar. Você que estava aí e não tinha uma opção. Agora tem esse programa. Você que prega a palavra de Deus. Vem para cá. Você que toca. Você que canta. Você que tem um grupo. E você que não tem um grupo. Vamos montar um grupo. Vem para cá também. E não vamos desanimar, desistir. Não desanime, não. Como é que vai desanimar? Pode cantar uma música? Aí, isso. Fala. Deixa eu cantar uma música. Fala. Fala aí, me compreendo. E agora, com vocês, aqui temos uma cantora. Você vai cantar? Você vai cantar uma música? Vem cantar. Vem. Vem. Se chama assim. Jogue o lixo no lixo. Não jogue nada no chão. Vamos deixar esse espaço brilhando com essa canção. Papel de bala. Resto de lance. Copo descartável. Não jogue nada no chão. Jogue o lixo no lixo. Não jogue nada no chão. Vamos deixar esse espaço brilhando com essa canção. Papel de bala. Resto de lance. Copo descartável. Não jogue nada no chão. Tá vendo, pessoal? O lugar de cantar é aqui. Você que ainda não sabe onde divulgar o seu trabalho, vem pra cá. Não se esqueça. Ligue e marque presença. O telefone pra contato? 997-30-5162. E o DDD é o 11. Ligue já. Vem aparecer. Vem pra cá. Você que toca. Você que canta. Grupo de teatro. Você que é um artista que está sozinho. Não fique aí quieto, calado. Não canta com tristeza, com depressão. Pode não, viu? Vem pra cá. Vem aparecer. Eu estou esperando. Estou aguardando com ansiedade. Vem pra cá. Vem pra cá. E aqui tem a minha amiga que vai falar o número de contato. Ela vai aparecer aqui pra dar alegria pra vocês. porque é tristeza. Olha aí, gente. O meu número é 9-8-1-4-8-3-1-6-1. O DDD é o 11, tá? Não esquece, não. Senão não pode falar comigo, não. Vem aqui, madame Neia Xavier. O DDD é o 11. Ela está falando que o DDD dela é o 11. O DDD do meu também. Que você pode adquirir os meus produtos da linha Cristo Rei Cosméticos. Que eu vendo perfume. Perfume importado. Perfume bom. Que fica 72 horas no corpo. Tem creme. Tem tudo que tem nos outros lugares. Também tem na linha Cristo Rei. E a diferença é que é mais barato. É R$ 1,00, R$ 100,00 e R$ 100,00. Então, você pode ligar para aproveitar as nossas promoções. Ligue no 997-30-5162. E o DDD é o 11. Ligue já. Quem fala errado da turma da Mônica? É Neia Xavier. Pois é. A gente está aqui para alegrar o pessoal. A Mônica ou Cebolinha? Não vamos falar de tristeza e vamos falar de alegria. Você que não tinha uma opção nesse horário, agora tem. E eu estou falando o tempo todo. Se você prega a palavra de Deus, vem para cá. Estamos precisando. É, porque a glória é sempre para Ele. Nós estamos aqui vivendo com alegria porque temos Jesus. Olha como Ele é bom. E Ele nos deixou amanhecer mais um dia, mais um dia de vida. É, alegria é com nós. E aqui está a palhaça Abelinha. Fala, minha querida. Eu fiz uma pergunta. Quem é que fala errado da turma da Mônica? A Mônica ou o Cebolinha? Ah, os dois falam errado. Só nós que acertamos sempre. Não, quem fala errado é a Mônica. O Cebolinha fala errado. Ah, e ele fala certinho? Ah, então parabéns para ele. Parabéns para você. Parabéns para a Mônica. Parabéns para nós. Que nós erra. Por que que erra? Ah, que coisa só. Pois não pode estar errando. Não erre. Fale tudo certo ou correto. E o meu número de contato, repetindo, é o 997-30-5162. O DDD é o 11. E também faço porta de loja. Se você quiser comprar os meus produtos da linha Cristo Rei Cosmético, que é tradição e qualidade, está no mercado já há 11 anos, você liga nesse número, porque eu disse que o DDD é o 11. Eu tenho creme para pele, creme para cabelo, shampoo, antiqueda, tem toda a linha importada de perfume, então não fique pensando, não pense mais, ligue já. Porque o valor é pequenininho, então você não vai se arrepender. Eu estou aguardando você ligar. O DDD é o 11, telefone 997-30-5162. Ligue já. 35162. O telefone para contato é 997. Anota aí, você está anotando? Eu vou esperar. Então, começamos. 997-30-5162. E o DDD é o 11. Ligue já. Esse é o Zap. Se você quiser adicionar, se for no estado de São Paulo, você nem paga frete, mas compra bastante, porque está barato. Você que tem lojinha, loja grande, a gente tem uma boa produção. Você vai gostar dos produtos. O creme para tirar mancha em uma semana, esse é o primeiro do Brasil. E aqui não tem ninguém para brincar. Não é uma brincadeira, não é uma piada. Tem comprovação. Você pode ligar, pode adquirir, para poder você também falar bem e bater palma. Porque eu tenho aqui pessoas que já, se quiser, eu trago aqui como testemunho, que já adquiriram e gostou. É uma semana mesmo. Eu quero aqui agradecer essas pessoas, a dona Joana, que ela é de Campinas, e tem outras amigas dela também que adquiriu, a gente está agradecendo. Bem, agradeço no nome da empresa. Bem, Cristo Rei Cosmético agradece. Todos que adquiriram os nossos produtos e que gostou. Obrigada, pessoal. E volte sempre. Compre pelo correio. Chega em uma semana. Compre pessoalmente. Vai lá buscar em casa. Pessoas também que quiser vender os produtos na sua cidade pequena, cidade interior, porque tem bastante que já adquiriram para vender também, lojas pequenas. Tem muita gente que está gostando. Já está no mercado há 12 anos. Não é que chegou agora. Só que as pessoas anunciam. Eu não me ligo muito para anunciar, para falar, porque tem pessoas que já conhecem. Mas você que não conhece, vale a pena conhecer. Ligue, já ligue para 99735162 e o DDD é o 11. Eu estou aguardando com ansiedade. Essa daqui não quer falar o número de contato. É a Belinha. É que ela já tem muito serviço. O meu número é onde? 98148 3161. Esse também é Zap. Me contrate para a recriação, decoração com balão, contação de história, pintura facial, porta de lojas, eventos em gerais. Estamos aqui. E essa palhaça é bem requisitada. Você vai gostar. Ela é engraçada. É o tempo todo dando risada, dançando. Você vai gostar, viu? Eu comecei antes. Você que tem uma loja aí em São Paulo, no interior, contrata a Belinha. É. Você vai gostar e você vai contratar sempre. Olha, repete o seu número. 11-98148-3161. E o meu para você adquirir os produtos da linha Cristo Rei Cosmético, que é tradição e qualidade. Já está no mercado há 11 anos. Você já sabe que é o 99735162. O DDD é o 11, ligue, ligue já. Não perca tempo. Vai ligando, vai ligando. Liga para mim e liga para cá. A gente está aqui para falar. Eu estou aqui para falar daquele que é primeiro, que é rei em tudo, que me colocou aqui, que eu ainda estou viva porque ele permitiu. A gente não pode esquecer do dono da honra e da glória. Estou aqui clamando que pregador que não tinha onde pregar, agora tem. Vem para cá. Você, você também. Um, dois, três, quatro. Quantos quiser vir. Tem programa de domingo. É somente uma hora, mas dá para falar bastante. Falar daquele que coloca a palavra em sua boca. Então, vem para cá. Você pode ligar no 99735162. Marque presença. Eu estou aguardando você ligar. E se você não tinha onde se apresentar, agora tem. Se você não tinha onde falar, falar de Jesus, falar de louvor que você compõe para ele, agora você tem onde falar. Eu não posso ficar falando e dizendo que eu só canto música cristã porque o mundo, você sabe como que é. Você tem que agradar o mundo. Ah, tá bom. Primeiro é Deus. Bem, eu componho louvor para aquele que pode dar vitória, né? Que me ressuscitou e já tem algo na sua vida também porque ele faz milagre, não pensa muito. Ele pode, ele faz, ele não pensa porque ele é rei. Ele é o dono de tudo. Então, você que compõe, você que toca, você que canta, que canta louvor, que toca, que canta, vem para cá. Você que ainda não tem uma banda, vem para cá. Você que tem uma banda, vem para cá. Vem cantar para Jesus. Não pense em tristeza. Vem cantar para Jesus. Vamos cantar. Eu componho, eu toco, eu canto e não tenho ainda parceria. Porque povo do mundo não pode e não quero. Não deve, porque quem é de Jesus só vai até ali fazendo o que agrada o mundo. Não tanto, porque por pecado eu sou morta. E depois tem que voltar, porque Jesus puxa pela orelha. A gente fala para o mundo assim. Você bebe, fuma e cheira. Dança e joga a noite inteira. Sem pensar na salvação. Todo dia está doidão. E diz que isso é por tição. E se você partir agora, como fica a sua alma? Pense nisso, meu irmão. Eu me reginherei. Parei com a vida errada. Sou do bem. A vida é uma droga para quem vive drogado. Corra, corra, mas atrás da salvação. Não seja pelas ruas, apenas mais um ladrão. Despedida do pecado. Diga isso para o diabo. Sai para lá, está amarrado. Você me perdeu. Eu agora sou de Deus. E vamos logo para a igreja. Convidir os seus amigos. Também os seus inimigos. Esqueça as broncas. Libere o perdão. O tempo é de paz. Jogue fora o três oitão. Guerra nunca mais. Então, você que não tinha uma banda, vem para cá. Agora tem. Vamos contar uma banda. Cantar para Jesus. Tocar para Jesus. Louvar, glorificar. Aquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Eu estou aguardando o seu contato. Ligue para o 997-35162. Ligue já. Ligue já. E vocês que ficaram até agora com a gente. Estamos agradecendo. Agradecendo pela sua presença. Por você ter nos aguentado. Você que está ainda no risada. Você que estava triste. Pois é. Ligue para cá. Para vir agradecer a Deus aqui no palco. Se você está vivendo, vem dar testemunho. E se você não tem aonde falar da palavra de Deus. Está mais que convidado. E tchau, pessoal. Até a próxima. Mas querendo ligar o telefone, está aí. Telefone de contato. 997-35162. E o DTT é o 11. Até a próxima. Não consigo compreender. Mas prefiro confiar. Sem entender. Eu creio em ti. Glória a Deus porque ele está aqui. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo. Do teu lado eu estou. E é bom que você saiba. Que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça. Que o mar eu posso acalmar. Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois venho pra te amadurecer. E depois venho a vontade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois na tua vida Cundo Eu Eu Cundo De ti Eu Cundo De ti Descansa Em mim Comece A sorrir Comece A sorrir Glória a Deus Tchau, tchau pessoal Até a próxima Querendo ligar Ligue, ligue já E você que ficou com a gente Até agora Abraço, fica com Deus Até a próxima Agora vai embora mesmo Tchau, tchau Até outro dia Domingo que vem Pois é, tem mais Tchau 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 Tchau